Música Já está lá colocado, vamos ficar então com a voz e a presença deste amigo que é da terra, José Gies. Agora, eu escolhi para o meu relatório dois fados de um fadista portuense, Gavino Ferreira, que faleceu recentemente, e eu faço questão de uma giara, este grande fadista do Porto, que esteve radicado em Lisboa, primeiro fado, até logo. Música Adeus ou até logo ou até já Música 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 Música